É isso aí pessoal, menomem os gatos e hoje trago-vos a parte 2 de This War of Mine. Tem muita gente na rua meu foco. Olha só o que eu trouxe, tanta coisa fina dizia-lhe. Ok, a noite foi calma, 28 componentes 4 de madeira, ok. Ok, tu vais dormir mas preciso comida. Onde é que a gente pode fazer comida? Onde é que tu és cozinheiro? Vai ter que ser queimar componentes. Vamos ver o que é que eu vou construir. Ok, destilador para a água. O que é que eu ia fazer? Destilador à água. Vou levar ao metade de fogo. Progreda isto, consegues? Dois de madeira, que era a que só soubesse. Vamos tirar o destilador e depois temos açúcar. Estar a fazer moonchain. Olha que há o hinduís aqui todas tortas. Como fica o balde fora? Dá para pôr ali, olha lá, faz parte da cadeira? Como está ali no meio? Não terá de andar para pôr nada? Aí em cima? Não era má ideia até. Outros pisos que a casa tem. Aqui em baixo, aqui como-lhe o balde ali de fora. Como é que eu vou ali buscar o resto? Aqui é o fim das escadas e depois não cabe nada se calhar ali. Aqui vai da cadeira. Vou ter que limpar esta cadeira daqui. Fica lá em cima. Só cabe um, não cabe mais nada ali. Fica aí. Depois lá em baixo cabem mais duas coisas. Ok, vai lá. Podes ir construir. Mas corre área! Estás cansada? Não! Estás a dormir. Queima madeira ou componentes? Acho que eu queima madeira. Só preciso de um. Ok. Não sei. Só tenho três de água. Só tenho três de água. Vou até construir mas é uma coisa de água. Em vez de estar com a torta 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 água. Não vou fazer moonshine nenhuma. Preciso de madeira. Estás com fome. Eu sei, eu sei. Ando lá. Fazer comida. Este. Está cansadinho. Estou hungry. Este vai ficar de guarda. Ficar de guarda. Não está cansadinho. Estão todos todos cansados para dormir. Estes começam a pensar em construir outra cama. Mas é. Estilo é de estar pronto. Não tenho água pois. Bonito. Não vai ver o coletor de água. Mas é quanto é que custa. Eu devia ter construído o primeiro coletor. Tu vais dormir. Não precisas comer. Este aqui é de guarda. Ok. Três partes. Também não tinha. Se calhar. Não. Outro custa cinco. Pois. Cinco e três oito. Estou gastando cinco. Certeza. Burro. Queres morro. Júnior. Queres morro. Coletor de água vai para o telhado. Se calhar. Se tiver lá espaço. Ok. Vai-te sentar. Que é para não ficar cansadinha. Tu come. Se tu vais para a noite. Se este vai dormir. Não come. Não come. Fica cá. Não há caposa construir. Não há cigarros. Não há cigarros. Não há cigarros. Estou a bater à porta. Anda cá em cima. Olha lá. Eu preciso partes. Partes. Comida. O que tu quiseres. Fazer uns vegetais. Olá. Comidinha vegetais. Isto está. Isto eu quero. Ok. Água. Água. Duas joias. Hã? Comidinha vegetais. Duas joias. Ok. Vamos lá ver se a gente. Consegue gamar qualquer coisita. Para além disto. Isto está para o ar. Uh. Ótimo. Dois. Dois. Três. Fogo. Maravilha. Acho que vou já aceitar isto. Não. Vê se temos outro. Outro para anunciar com o que depois. Com o resto da comida. Não tem partes. Eu precisava de partes. Paciência. As partes é que dava jeito. Para fazer o coletor de água. Medicamentos. De custo imenso. De custo imenso. Isto. Faz nada. Mas não vá. Vou do que a cigarros. Mas cigarros faz mal. Não vou lá nos carros para ninguém. Eles não que aguentem. Fórica na bandida. Não. Não dá para lá mais nada. Nem umas ervas para fazer um tabaco. Não sei como é que eles fazem tabaco. Nem umas ervas. E fazem medicamentos. Deve ser... É outro tipo de erva. E não é tabaco. É outro tipo de erva. Mas é. Ora. Dele. Vá cá. Opa. Vamos lá ver. Eu preciso do que? É gosto da comida e madeira. Os filtros dava. Não dava jeito. Dá sempre jeito. E os filtrozitos. O que é que dá? Aceitas isto? Não dá. Caneca. Não dá. Não é suficiente. Tirar um filtro? Ok. O filtro já chega. Vamos arrumar umas ervas. Duas ervas já me dá. Dá só uma erva. Dá uma formação. Hã? Hã? Dá para vermos este tabaco. Em vez a erva. Se calhar. Se calhar. Exatamente. Há o mesmo que ele para ele. É a mesma coisa. Sendo assim. E assim sendo. Cheira a aço. Cheira horrível. Ele tem um fumo fuleiro. Olha paciência. É tabaco. Se vocês querem fumar, fuma e disso. Franco. O que é o Franco? Chama-se Franco. Nunca reparei que tem aqui a franha de ios com o nome. Bala. Já não tinha as balas. Não tenho armas. Como é que eu vou para cortar balas? Nunca ativar mas não sei se as balas dão para tudo. Sei que há pistolas e caçadeiros. Se calhar essas balas dão para qualquer uma para outra. Não sei. Vamos lá ver. As balas. Quatro balas. Não interessa. O que é que temos? Ok. Dele. Não interessa mais. Pronto. Amigo. Passa-me um dia. Volta quando puderes. Quando eu tiver Monshine e afins. Fez esta porta. Fez esta. Podes comer gorducho. A gente faz aí mais duas comidinhas das boas com legumes. Como é que a pessoa gosta. Vamos lá ver o que é que vai para mostrar uma coisa a mais. Nada mais. Olha este já dormiu. Pronto. É assim mesmo. Vamos lá para ir cá em cima e vais comer. Quem é que está cansado? És este. Mas faz a comida por meio. Ok. Temos tudo. Opa. Perfeito. Esses dois comem. Vai lá para cima então. As casas com fome corre lá para cima. Anda lá. Está tudo ali. Opa. Aí sim. Faz a comida para nós. Estamos aqui a olhar para ti. Olha lá. Posso ir dormir. Vocês comem. Comem. Vocês podem crescer. Área. A gente não precisa caçar pomos. Comos aqui. Isto aqui é melhor. Opa. Tem muito mais para fazer. A gente pode alampar a depeira se quiser. Perfeito. Acho que vou terminar o dia. Há muito mais. Vamos ficar tudo a descansar. Tudo comido. Tudo comido. Vamos só fazer uma conta. Aos materiais que a gente possa levar. E buscar. Ora bem. 3 partes pelo menos para fazer o coletor de água. Isto nós temos. Temos uns pontos. Ok. Filtres. Temos dois. Exato. Ah. Os filtres vão fazer água ou álcool. Se bem que primeiro precisamos de coletor. Ok. Partes. Partes é o principal. 5 para aqui. 3 para ali dá 8. Jesus. Mas são tantos componentes. E tanta madeira que a gente precisa. Nós nunca mais os trazemos com. Com 10 de espaço na mochila. Foi. Ora bem. Termina o dia. Acabou o dia 3 até a próxima. Off we go. The night is dark and full of terrors. Arya. Roma 9. Esta é de guarda. Vai dormir. E esta vai escravenjar. Dois hitos novos. Hmm. Slipper Junction. Small apartment buildings. Ah. Dois. Imensa comida. Minha nossa. E armas. Mas. Coitado para os velhotes. E o filhozinho. Eu tenho que os roubar. Eu não queria roubar os gays. Ortei que não vai forte. Para nos forçar. Vamos jogar mal. Vocês não devem. Dar muito de porriga. Coitado dos velhotes. Coitado. Mas tem imensas coisas. Algumas. Imensa comida. Se quiser comida vem aqui. Bom. E sniper junk. Não sou o nome de sniper. Já me assustou. Não vou querer ir. Danger. Ah. Alguma comida. Imensos materiais. Um parcozinho. Antes era um parco bonito. Tinham as placetas rodeadas de edifícios. Agora está quieto. Não se não é. A porta está ali. Se não é para que andar comelos. Estão uma. Estão uma. Ok. Imensos. Alguma comida. Imensos materiais. A gente quer materiais. Alguns medicamentos. Parques. Perigoso. Ah. Ela sentava para mim. Ainda não. Se foi no mercado ainda não fui. Agora é um jogo entre o que a gente precisa principalmente. Neste caso as partes. Não é? Que as tem imensas partes. E a nossa segurança. Para a noite. Para sobreviver. Quanto mais alguém morra. Ou para ainda. Sobreviver com uma ou duas pessoas. É cada vez mais difícil. Já com três é difícil. Para mim. Para mim. Mas vai ter que ser. Acho que não é problema. Lá no pé de cabroni. Pé de cabroni. Depois só nos ficarmos com novos espaços. Que é horrível. Mas pronto. Let's go. I'm not alone. A girl has no name. Ok. Tu vai lá para baixo. Tu vai lá para cima. Para a telhada. Comida. Check. Olha o Igor. Olá. Hey you. É. Eu sou um menino. Não me façam mal. Ok. Sai daí. Sai daí. É para mim. Não me façam mal. Está bem? Já está sofrendo para todos. A água principalmente. Parto. Parto. Ok. Duas partes. Duas de oito. Vão embora. Já podes ir buscar as falas. Vai com os restos. Mais lixo. Anda lá. Ah companheiros. Ok. Matei. Partes elétricas. Balas não me interessa. Para as ratoeiras. 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 Para caçar ratos. Sim. Comem-se ratos. Estamos em guerra. A gente come tudo que eu vero. Não querem morrer à fome. Próximo. Opa. Opa. Ele faz um parkour. Também. Ele diz. Ótimo. Comida. Vegetais. Ótimo. Nem peço duas vezes. Partes. Sim senhora. Três. Mais componentes. Balas. Para já não me interessa. Bora. Espera. Aham. Ok. Isto é a garagem do outro lado. Aham. Ficou aqui um atrás. É a garagem dos caminhões. Dá para atrair um caminhão. E medicamentos. Ótimo. Partes. Água. Sim senhora. Cabo. Sim senhora. Os componentes posso. Calma. Mais um. É bem. Não quero isto. Ok. Está a render o supermercado. Bora. A valer. Sim senhora. Calma. Não é para dormir área. É. Nada de jeito. Bem. Tabaco. Não. Não. Café. É bom. Olha um item bom para trocar. A vela acomoda. É. Mas para já não. Aqui mais nada. Não. Não. Não é que tu vai. Não é que tu vai. Não é que tu vai. Estava a fazer parkour. Não. Não é para ir. Oh. Ando embora. Sobe. 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 Mais lixo. Porta está fechada. Acho que não vale a pena dar um trabalho de abrir. Ah. Não consigo levar a raiz. Também por uma componente só. Se tivesse quatro ainda ficava com os quatro. Vambora. Vambora. Lá em cima. É o que é que o nosso amigo. O Igor. É o que é que o Igor deixou cá em cima. É o que é que o Igor deixou cá em cima. Tive essa comida já. Mas espere-me assim. Hum. Poim. Ah. Já começou a morar na barra. Sim senhora. Fazer um parkour e salta. Hum. Ainda não fui a casa. Também acho que há uma casa. Ah. Tem aqui dois. Fiz. Acho que vim cá bem. Acho que tinha uma pistola. Nada. A gente. Corre. Ah. Igor. Mais atrasado. Também te estou a ver. Também te estou a ver. Não vou fazer nada de mal. Ok. Nada. Vamos embora. O que tinha ali mesmo? Hum. Ah. Tabaco. Não me interessa. Escolhe em frente de um outro. 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 Acho que não é tão bom como o do RealSing. O RealSing. É outro tipo de tabaco. Não. 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 Podem provar. Não. Não faço mal nenhum. Confiem em mim. Onde é que é a descida? Caraca. Ok. Parkour. Next. Né. Uma parte. Ótimo. Próximo. Póim. Açúcar. Ah. Não interessa. Para já não interessa. Agora lá isso. Está fechado. Estúpido. Estava aberto. Estúpido. Estava aberto. Tem ali qualquer coisa. Ah. Dá-me cá. Não vais dormir para não? Ok. Uh. Comida. Cá. Certinho. Perfeito. Medicamentos. Madeira ou medicamentos. Acho que vou levar na madeira. O que é este? Medicamentos de animais também dá para fazer. Ah. Ah. Isto. Não. Não interessa. A gente faz medicamentos com bocado dos medicamentos dos animais. Ok. Pé de cabrona. Olha lá. É para isso inclusive. Não vai estar com a pistola. Espero que tu já irei embora. Fiz mal nenhum. Olha aí com o pé de cabrona. Olha lá. Ah. Não sabe usar cara. Agora não vai bater. Espetas e depois... Exato. Ah. Pumba. Ah. Até aí a mão. Faz uma festinha no armário. Ah. Este está para lá certo. Ok. Ótimo. O que é isto? Ah. Ah. Cabacete. Cabacete. Porque tem um coração assim de repente. Ah. Medicamentos. Álcool. Ah. Hum. Não. Não. Acho que não. Se arranjasse mais comida era bom. Agora sim não. Vamos embora. Ok. Ainda tem aqui outro. Escondido. Então. Partes. Ótimo. Muito parte. Perfeito. Acho que era 5 e 3. Essa água também lavava. Minha número aqui. Esta porta está fechada. Ah. Nada disto. Abre a portita. Olha. Ah. Ah. Faças brulho pá. Ah. Ah. Descontentores. Nada mal. Nada mal. Nada mal. 2 balas. Água. Água. Ótimo. Mais partes. Água. Acaba. Acho que não vai compensar. Acho que não temos aqui uma compensadora lá para já. Para doar só uma. Só se eu conheço mais partes. Ah. Mas tem por duas. Acho que não faltou mais nada. Acho que vou embora. Acho que não faltou mais nada. Acho que não faltou a ver nada. Onde é que tu vais subir? Ok. Vamos embora. Corre. Ária. Corre. Não é um exito. Opa. São duas e meia. Caramba. Hora de 20 minutos a sair da casa. Speed. E a noite foi calma ou não foi calma, acho que vamos ser gamados, esta noite tenho a sensação de 3 noites seguidas sem ser gamados, acho que não. Agora está a sair da cama, está calminho então. Oh, trouxe uma coisa para vocês, meus macabros. Tinha de ser, sabia, 3 noites seguidas não dava para. Tentaram gamar-nos, são 2 gajos, provavelmente, mas a gente manda-los embora. Claro, o nosso start de artes marciais ficou de guarda, que nós tínhamos armas, ok senhora, não levaram nada, nem de nós ficamos alijadinhos, é assim mesmo. Fomos capazes de nos defender, hã? Vais ali com uns dropkicks e tal. Agora vem, já traz água, comida e partes, ok. E medicamentos, não temos pastilhas. Deve estar cansada, vai para a caminha, tem que estar com fome. Talvez deve estar cansada e com fome. Agora vem, vamos fazer um apagreio disto, deve se dá para fazer um machado. Não, não, esquece lá isso. Eu sei, comi, eu sei comi alguma coisa, eu também comi, vamos lá ver. Ok, ah, coletor de água, sim senhora. 3,8, temos 8, 3,8, mas havia outra coisa que precisava de partes. Não sei, faça a minha ideia. Vamos fazer o coletor de água, que vai para... Não dá para pôr o lado do estilador. Pai não, todo tramado. Daquele lado também não, tem aquele monte. A entrada não dá. Também ficava bem, não é? Ok, dá para pôr ali em cima. Não era uma má ideia. Aqui no corredor. Ah, que canso e os fios. O raio da cadeira está aqui também, com espaço. O que é estas escadas? Mas até com cedo esta escada vai lá com a franha dentro do garrafão d'água. Fica ou não fica? Cagada. Devo ter posto aqui o estilador aqui em baixo e assim ficava com água aqui ao lado. Não, que se lixo. Pronto, fica aqui. Corre! E tu? Hã? Podemos fazer dois? Faz, 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 faz. Ainda temos que a gente trocou com outro fulano. Tá bem, faz, faz. Ok, 16 graus para já estar quentinho. Quando vier o inverno vai ser bonito. Tenho que pôr aqui umas quantas caldeiras a aquecer isto que a casa é enorme. Cheio de buracos também. Fogo. Mas com fome, come lá. Claro que está quentinho. É uma opção que a gente quando fizer pagareis ao workshop consegue tapar estes buracos todos. Ah não sei. Eu nunca joguei muito ainda, só vi um bocadinho. Até a dia, sei lá, 8, 9. Ah bem, dá para fazer água? Temos água, certo? Temos muita água. Temos filtros. Sete de água. Temos açúcar. Vamos fazer um... Monshinezinho. E o Romano, epa, este gajo não sei se confio neste gajo. E o Romano, para ir fazer vodka. Enquanto faz, está a bebe-la. A malandreca, anda lá. Faz uma, faz uma, faz uma, anda lá. A biografia. A gente tacou por um nariz no inicio. Passou logo a frente. Tudo fumador, já estou a ver. Nunca pensou que ia acabar aqui. Ia esconder estes amigos. Está mal, pá. Nós somos porreiros. Nós somos lá, é claramente. Agora estás morto para eles. Pois claro. A tua cru mandava ali na rua. A tua cru. Eram putos ainda, antes da guerra. Está bem. Ok. Oh. O estado de Leon. O que aconteceu com o teu amigo Leon? Voluntariou-se para a milícia. Ok. Não tem mal. Eu tenho certeza que está bem. Não te preocupes. Ok. Todos queriam a ação. Até agora estás a tirar a ação, pá. Ainda por ser que estás treinado em combate. Seu Romanova. Estou tromado com este gajo. Vamos lá ver os outros. E este? Não. Espera aí. Estão a bater a porta. Já estão. Já estão. Já querem porcaria. Anda lá. Estou tromado. De certeza que não é traíder. Alguém vai pedir qualquer coisa. Mas eu ajudo-te. Então amém. Ei vizinho. Está tudo. Eu estou-te a ver. Anda lá. Tenho coração. Tenho coração. Como é que eu ia estar aqui a falar contigo. O que é que tu queres? Um dia senhora moras ao fundo da rua e reparaste que tem lá um... O que? Um edificio abandonado. O que? Não! Se tens notícia. Ok. Sim. Ajudou o Humanitário aqui lá ontem à noite. Também parte dos condentores foram confiscados pelos rebeldes. Oh. Mas ficou lá um perdido. Oh. Assim mesmo. Ah. É um bocado perigoso. Mas... Se tu fores... Ajudo-te a carregar os chaplais. Ah. Deal. Não sei. Não sei. Espera aí. Mas não vais tu. Posso ir. Mas não vais tu. Ouviste alguém lá fora? Pois ouviste. Vais tu que tens treinado em combate. Ah. Espera. Mas para ir como que estás com fomeca. Não quero que... Não sei se está para equipar a faca com ele. Acho que não. É só. Eu uso automaticamente à noite. Pronto. Tá. Tá. Bora lá. Pronto. Já comeste. Podes ir. Vai lá. Faz companhia ao Homem. Ajuda-o. Vai ficar nosso amigo. Espero eu. Espero eu. Espero que não me vá arrepender. Bruno. Vai estar a fumar o cigarro. Boito. Tinha que... Eu vou põe o cigarro. Ajuda-o a garma lá os cigarros para fumar. Impressionante. Tu. Ainda estás a dormir? Estás cansadinho. Ok. Ah. O que é que eu ia fazer então? Passar a noite com estes dois. Vai ser um caraças. Um fica de guarda. Outro trabalha à noite. Ainda tenho água. Três. Ah. Vamos ver se cozinho aqui qualquer coisa a mais. Que não é aqui comida nenhuma. Fiquei a cozinhar ou não. Hum. Também não tenho fulo. Hum. Fazer água. Ah. Claro. O outro. Fumou-te dos cigarros todos. Querias ter-te dos cigarros. Também é fumadora. Fogo. Acho que também é uma... É uma... É uma tipa fina. Bravos. I know life. Resteu nas ruas. Como ao teu pai. Filho da mãe batia-te de perrada. A perrada até chegar com um pau. Hahahaha. Agora já acabou. Não te preocupes. Esses dias já acabaram. Agora és uma... Cat burglar. Sim senhor. Desde os 14. Ok. Sempre fomos-te uma ladrasita. Não é? Agora és melhor do que ninguém. E consegues... Sneakar. Like a Fox. Está bem. Por que é que eu ia te mandar embora? Folgui aqui meio alto. Claro que não. Quanto bom nada. Vou te manter aqui em casa. Estás mas é uma louca. Ó bem. Água. Hum. Temos filtros. Ah pois são os filtros de negociar. Fazemos quatro d'água. Ok. Um filtro de quatro d'água. Hum. Está bem. Acho que eu fumeco. Não é? Vamos lá ver o que é que tem. Tem lá atrás de atún. Se quiseres. Ainda não viu cozinheiro. Também é fumador. Pois. A gente já sabia. O que é que é este? Acho que este está a criar um diário agora. Olha Brunito. É na dona de um restaurante. A gente já ouviu falar da cozinha do Bruno. Vamos já. Ok. Os imensos cais. Os cais quesitos e tal tal. Pratos. Exóticos. Agora nada nem se importa. A poteira. Se tiver sorte em comer uma carne de cão. Hahaha. Carne de meat. Ou um saquinho de arroz. Noodles. Umas noodles. É só para a água aquecer e come-se. Vamos lá ver quando é que a água vai durar. Também não sei quando é que a água vai durar. Ok. Antes eras otimista. Agora. Nunca pensares que as pessoas iam para... Ok. Ok. A guerra só acontece sem estrescer o mundo. Está bem. Ok. Está bem. Ainda lá. Vamos lá ver como é que isto anda. Vamos lá. Fazer uma comidita aí. Tenho água. Não tenho nada. Minha nossa. Eu até podia fazer. Até podia fazer. Acho que está muito tempo sem água. Não consigo cozinhar. Comer uma lata de atum. Porrilo de frango. Porrilo de peru. Carago. Olha. Com uma lata de atum. Cala-te. Bruno. Vamos lá para a pira então. Não tem nada para fazer. Este também já está. Ninguém está cansado. Ninguém está com fome. Onde é que eu vou fazer. Está tudo fora. Hum. Um radiozito. Não. Não faz diferença. Madeira para uma cama. Carago. Acaba aqui em baixo. Hum. Em baixo não. Ao lado do workshop. Acho que parte da cadeira. Carago. Vamos ali. Ao lado da cadeira. Agora gelapava se ficava ouvir música. Na cozinha não. Hum. Aqui ao lado do workshop. Será? Quando trabalham ouvir música e ouvir as notícias. Acho que sim. O que é preciso para fazer upgrade isto? Raquel. Ih Jesus! Trinta componentes. Minha nossa. Doze madeira. Pfff. Estou tramado. Mesmo tramado. Outro tramado. Estou aqui por cima. Vers �, jesthi montar o workshop. Quatorze componentes. Corrado madeira. Nunca na vida vou com estes gajos arranjar material suficiente a um de cada vez. Cinco partes temos, que irá o workshop. Quentinho, caramba, mas a seis graus, o que é que queixas, caramba! Uma coisa para construir aqui, um outro cabo. Vamos lá de ir a fazer fogo ali também, fogo. Ah, o que é que diz aí no rádio? Opa! Vamos abrir o raio do pobre M, está bem. Lamentamos a anunciar que o nosso colega já não morreu esta manhã. Coitadinho! Olha, vai dar um tiro do cenário para nos cornes, coitadito! Não vai ser, vai ser, vai ser tempo das horas dele. Olha! Está frio lá frio, sim senhora! Nuvens, provavelmente vai chover, dá para regar o jardim, está bem. Isto é o canal do tempo. E vai fazer frio. Vamos ter que construir uma salamandra, não me tarda. Só me segue rádio. O que é que tem aqui? Ah, música, está bem. Alto, alto, alto. Escolheram muitas contas? Ihhh, tchau! Sepultura, pessoal! Foi o exército que matou tudo e nega o acesso a repórter até ao fim da investigação. Fogo! Ora bem. Sete tem que estar muito alto e o rádio é melhor baixar um bocadinho o som aqui. 5, 6, volume de feitos especiais. Deve ser isto até, a resumir o jogo. Bem melhor, ok. Está bem mais baixinho. Eu estava a ficar surdo e vocês querem também. Ok, então o exército nega aquilo. Ok, não há mais notícias. Não há mais cego. Hã? Nega o acesso à investigação. Está bem. Hã? Acabado de fazer ali a água. Ficou a meio. Anda cá. Espera aí, 14 componentes. Isto não é nada disto, mas pronto. 14 componentes, 4 madeiras, se não me engano. Para fazer o upgrade daquilo. Ah, o que já estava a fazer? Hã? The Night. O Bruno fica de guarda. Fiesta. Esta vai fazer. Ninguém dorme. Ninguém dorme em casa hoje. Onde é que eu vou? Apartamento. Esta é para gamar. Tem que ser estilo. Vai ser um bocado complicado. Ah, esqueci do trabalho de fazer a PAP ir à escola. Nossa, mas tem imensos materiais. Esse é o que eu quero. Nossa cena da PAP. Deixei um bocado com o pé de trás. Hum, 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 hum. Sniper. Eu não queria nada lá aos snipers. Mas tem imensos materiais também. Mas a probabilidade de dar um tiro nos cornos. Temos que arriscar a ação também. Um gajo morre. Andar aqui a fogo. Anda lá. Agora o pé de cabroni. É a área, meu. A área. Sneaky. Consegue passar lá por meio deles todos. Olha. O que é que ele diz? Era um sítio bonito se viamos. Mas agora é outra. Wow, 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 wow. Joginho de ir ao Sniper. Caneco. Vai lá. Vai lá. Serve, serve, serve. Depois vejo o que é que está aí. Anda lá. Eu sei. Eu tenho que cuidar com os snipers. Não se preocupe. O filho da mãe está no hotel. Pois é para lá que eu vou. Se calhar não. Para onde é que eu vou? Para a esquerda ou a direita? Ai, ai, ai. É isso aí. Deixa eu espreitar. Não há aqui nada. Está um gajo ali deitado no chão já. Mas corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Olha se tem aqui uma coisa. Vou parar aqui. Está um gajo ali deitado no chão já. Mas corre, corre, corre. Ai, Jesus que rasa. Help me, help me. É bom já. O Sniper deu-lhe um tiro. Graval então. Pega, 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 pega. Eu ajuto, eu ajuto. Deixa-me só vazar. Não percebo o que é que ele quer. Se é que levou um tiro, não me faço a ver o que é que aconteceu. Aqui ainda não deve atringir-me. Aqui de baixo, caraca. Aqui não tem passagem. Aqui a setinha para a esquerda. Está fechada. Não acredito. Tem que ir por cima. Ai, minha nossa. Espero que o gajo desparque enquanto ele mora a recarregar. Será que existe neste... Bora, bora, bora. Será que existe neste troco? Falhou, falhou, falhou. Corre, 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 corre. Andando, andando, andando. Ah, filho da mãe. Isso é tão contigo, foi. Onde é que hoje está? Entra lá para dentro, mas ai, caraca. Já entraste? Não entraste, entra! Hoje está lá em cima de certeza, caraca. Ui, ui. Isto é ratíssimo. É muita gente juntar para... É. É só ratos. Vamo lá em baixo. Vamo lá em baixo. Tentar abrir a porta. Após meus caviér. Há a porta cá em baixo. Que assim não tem que ficar aqui em cima. Fogo. Ahn. Ahn. Ora bem. Precisava de 16 e 14. Acho que é 16. Temos a fazer. Dicardo 4 ou 8. Acho que é 8 madeira. E partes. Não sei se partes. Ahn. Depois vejo isso. Não. Depois vejo. Já construí. Não preciso. Partes não preciso. Já tenho o destilador. Já tenho coisa de... De coletar água. Ok. Mais materiais. Fogo. Realmente não faltam materiais aqui. Próxima vez. Tem que vir aqui. O problema é o sniper. Será que dá para matar o sniper? É. 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 Não. Rota uma pessoa do lado lá. Não sei se já dá para sair por aqui. O que aconteceu? Mas vem cá em baixo. Então veste. Antes colares outro tiro meu. É. É. Muita boa. Eu tenho ido logo cá para baixo. Acho que cá em baixo estava seguro. Estamos aí em cima a fazer o quê? Espera aí. Vai dar o quê? Vou atrás de ti. Diz-me. Não pares aí na tábua. Caralho. Ainda cais. Anda lá. Isso. Up. Up. Eu também estou a marcar mais que tu. Anda para a frente. Afinal ela correu. Corre. Olha. Corre. Up. Quem é que precisa de ti caralho? Aguenta. É teu filho. Tens um filho? Ok. Não diz que é o sniper. Ainda lá. Que é meia noite e quarenta. Não está. Devia-te acabar. Eu tenho que ir embora. Tu vais caralho. Mais uns. Oh. Nunca mais. Não morras. Mas é antes de me dizeres. Onde é que é que me vais dar? Se não caralho. Anda aqui. Procurem. Um de cada vez. A subir as escadas. Anda lá. Não morras. Antes de me dizeres. Onde é que estão os testes escondidos. Mas tem uma log pico. Onde é que vou. Ou seja, se me acha alguma coisa para mim. Onde? Está a chorar. Ok. Pronto. Está aqui o peizinho. Pronto. E agora dá uma sarei o quê que é que tens aí que escondido. Mas esta cama? Qual esta cama? Não lhe é uma cama. Este é um sofá. De outro lado? Ah, está aqui a cama. Uh, 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 uh. T신. Wow. Jack packed. Ah, Xu. Eu preciso de uma triagem. A выпada. Hahahaha! 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 Tenho mais um! Vamos lá! Tenho 20! 26! Caga que se lixo! Não! Ok! A madeira não é boa ideia! Eu acho! Mas pronto! Huuu! 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 Parkour! Estás bom! Estás bom! Estás bom! Estás bom para as curvas! Huuu! Que cana é que medicamentos! Jesus! Huuu! Eu preciso de componentes! Estou a levar medicamentos e joias! Será isso que houve alguém a trocar? Huuu! Não! Exato! Acho que não! Acho que não! Acho que não é melhor! Estou a pensar nas essas lábias mas não! Porque depois com... Mais componentes! Depois com as joias eu consigo comprar muitos componentes! Se for esse o caso que se vier lá algum merchant! Para trocar! Huuu! Olha! Tem aqui! Tem aqui um armário! Cucucu! Cucu! Cucu! Coitinho bebe! Partes! Livres! Preciso de lá livros! Porque os velhos daqui um bocado querem ler e... E ninguém lê nada! Ah! Se deve lá em cima! Não sei! Se vai para uma penha! Estou tramado! Já levei um tiro! Mas... Estou me perguntando o que estava a pensar se deveria trazer uma arma e dava para matá-lo! O que é isto? Tudo agarinho! Agarinho! É! Muitas coisas devem ser torratiço! Tudo junto! Estão a fugir! Vou pedir um Soul Blade para abrir ali em baixo! Mais materiais! Ah! Por que é que não tenho o inventário todo cheio? Vamos lá! Segue! Segue! Não! Não dá para ver na janela ali em baixo! Ok! Mais materiais! Por que não faltem materiais! Tem materiais de medicamentos que ficaram para trás! Dá para abrir? Não! Ah! E aqui em baixo? É Soul Blade! Isto é um bug! Eu não tenho Soul Blade nenhuma! Qual a minha Soul Blade? Eu não tenho Soul Blade nenhuma! Não dá para subir lá em cima! Ah! Não sabes Parkour! Salta lá para cima! A meia-noite também está acabando! Ah! São quase 4 da manhã! Fogo! Vaza! Tem que passar! Mas por baixo! Corre! 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 É o melhor que Deus quiser! Corre para a saída! OoP! Ei! 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 O senão é parceiro é Boo? Falhou! 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 Corre! Ah! Estamos chafes! Machos de gate pack! Estás aí! Estás aí! Bora! Ah! 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 Eu nunca perdi nenhum! Também só cheguei para 5 ou 6 dias mas nunca perdi ninguém! Obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio!